Apresados artistas, pesquisadores em música, aspirantes à profissão de músico, meu nome é Carlos Henrique, eu sou coordenador do programa de pós-graduação em música da UFG e gostaríamos de convidá-los para o nosso seminário nacional de pesquisa em música, que acontecerá agora, a partir de segunda-feira, dia 28 de setembro, 29 e 30 de setembro, que é segunda, terça e quarta, na EMAC, na Escola de Música e Articênicas da UFG. Nós teremos nesse programa um convidado especial que falará a palestra de abertura, o professor Gilberto de Mendonça Teles, que está falando sobre criação artística e a pesquisa acadêmica. Também nesse evento nós teremos minicursos, palestras, mesas redondas, com renomados professores internacionais e nacionais que foram convidados para este evento. Teremos também recitais que acontecerão aqui na EMAC e também acontecerão no Centro Cultural UFG. Toda a programação está no nosso site do Sem Bem, que você pode visualizar aqui embaixo. E nós convidamos a todos para verificarem e virem participar deste evento, que trará uma discussão sobre a criação artística e a academia. Então, todos sejam bem-vindos ao evento do Sem Bem 2015.